O que é o Rio Letes? O convite da CIM que aqui estamos hoje, que como o professor Braga da Cruz já referiu e as intervenções anteriores do Sr. Presidente, é um ator essencial para a junção das diferentes complementaridades e para fazer uma integração estratégica dos objetivos desta região do Alto Minho. Eu tenho uma apresentação nestes 20 minutos que não incide diretamente aqui no Alto Minho, como foi aliás solicitado. É mais, não diria teórica, mas mais global em relação aos enquadramentos daquilo que se perspectiva como o que é que será a atratividade urbana e dos sistemas urbanos, não apenas cidades clássicas, mas sistemas urbanos, ainda por cima, afirmação pertinente, porque estamos numa região onde o sistema urbano é bastante policêntrico, duas cidades, várias vilas, mas pode-se considerar um sistema urbano com uma unidade bastante forte e cada vez mais forte. E, portanto, eu espero com esta intervenção contribuir para a reflexão no âmbito desta construção de enquadramentos estratégicos que está a ser feita através também do professor Augusto Mateus e da sua equipa, e para a consequente ação. Gostaria de, o Sr. Professor já referiu o currículo, o meu pequeno currículo, de uma forma resumida, vale a pena ainda referir-vos que, sendo professor da Universidade de Lisboa, tenho também elaborado uma série de projetos sobre o que é que será a atratividade urbana, quer na Europa, quer no Brasil, e, ao mesmo tempo, também sou, neste momento, um dos responsáveis, enfim, expert, para pensar as próximas políticas do quadro comunitário para as áreas urbanas, e, portanto, há muita coisa já definida, outras coisas ainda por definir, mas espero, nesse sentido, contribuir também aqui para a vossa reflexão. E, portanto, a apresentação está dividida em quatro partes, são cerca de 20 slides, portanto 20 minutos, espero que contribui a fazer bem o tempo. falar um pouco sobre o que é que é, não provavelmente as cidades hoje, mas a urbanidade hoje em dia, urbanidade no sentido mais global, não apenas para residentes, no sentido clássico, mas também para turistas, também para empresários, também para pessoas que trabalham, vivem, etc., os diferentes sistemas urbanos, em que os principais sistemas económicos e sociais estavam cada vez mais ligados à reconstrução dos sistemas urbanos, à construção civil, à questão imobiliária, à distribuição alimentar em volta das grandes cidades, etc., portanto, todos os movimentos económicos relacionados com isso e o valor acrescentado, agora estamos a pensar de novo numa certa reindustrialização, industrialização com novas componentes, bem entendido, também como as equações para a própria reurbanização, já não é apenas a reabilitação urbana de centros históricos, embora seja, como é óbvio, mas também repensarmos as próprias dinâmicas urbanas e aquilo que vale a pena em termos de decisões, de investimentos. E, nesse aspecto, o que é que poderá ser, hoje e para o futuro, a atratividade urbana, entre a construção de convicções, de princípios e de objetivos que sejam muito claros, de facto, totalmente de acordo, e a gestão das incertezas, porque há muita incerteza, muitas coisas não sabemos, não é? Estamos a iniciar, de facto, um novo paradigma, já que todos concordarão, não vale a pena falar de um novo paradigma, a nível económico, social, inclusive, e cultural, há muita coisa por definir, e, portanto, construir convicções claras e gerir as incertezas será essencial. E há algum ponto sobre a Europa, aquilo que, neste momento, na Europa, da qual fazemos parte, convém lembrar, a Europa está, neste momento, a decidir, e, enfim, e algumas conclusões finais. Estamos, falemos do paradigma daquilo que se poderá chamar uma terceira modernidade. Não vou falar demasiado disso, mas, enfim, se a primeira modernidade era com a industrialização, a segunda, ao longo do século XX, que construímos as questões sociais, e, ao mesmo tempo, também, os objetivos económicos de dar paz, casa, saúde, educação, habitação para todos, desde a República Portuguesa, e não só, e hoje estamos, aliás, a crise, para além de outros fatores, bem entendido, e de outras razões, mas é, no meu entender, um sintoma claro deste parto difícil, muito difícil, e com dores que não seriam necessárias, bem entendido, mas, enfim, mas um parto para esta terceira modernidade, que estamos a tatear e a tentar descobrir melhor aquilo que poderá significar nos próximos tempos. E, daí, os creches, ou as perdas de sistemas seguros, são várias, diria apenas alguns, que, sobretamente, por todos conhecido, o creche financeiro, o creche energético, a produção do petróleo a nível mundial terá chegado já a um pico, cujo pico já não consegue suplantar à procura, e, portanto, estamos já numa urgente necessidade de transferência tecnológica em relação aos consumos de todos os tipos, e o creche ambiental também, ainda relativamente pouco conhecido, mas essencial. E qual é o papel que as cidades e os sistemas urbanos podem ter em tudo isto? As cidades são, desde sempre, não é agora, os leitmotives, os pontos centrais de afirmação social, de afirmação cultural, de transformação política, o famoso cusmo, o politismo, a palavra existe, sobretudo associada às cidades, embora, às vezes, erroneamente, mas é, de facto, nas cidades que o novo começa a surgir, a maior parte das vezes, nem sempre, mas a maior parte das vezes, e as alternativas, mesmo aquelas que são difíceis e questionáveis. E, portanto, esta fase, esta transição que tivemos nos últimos 20 anos, desculpem os chavões um pouco feios, bem, o fundo é preto, suponho que se verá bem com as luzes aqui, mas suponho que sim, estas palavras relativamente difíceis, a passagem das isotopias para as heterotopias, eu explico rapidamente, as isotopias foi um tempo, o tempo das isotopias, em que era estes direitos para todos os cidadãos, a habitação, o automóvel, o emprego, bem entendido, a segurança social, a providência, cada vez mais, isto começou nos anos 60, não só com o Maio de 68 em Paris, mas cada vez mais, as populações e as reivindicações sociais pediram a realização própria de cada um, a utopia já não era a utopia coletiva, mas era a utopia de cada um, do indivíduo, portanto, aí o termo heterotopia, portanto, a exigência de sociedades e economias que permitam o caminho de cada indivíduo de uma forma totalmente autónoma. E estamos perante, portanto, se quiserem, em linguagem política, a sociedade plenamente liberal, não estamos a conseguir essa transição, para já, mas como conseguir fazer essa transição, ao mesmo tempo que construímos convicções que devem ser coletivas, e sobre que coletivos devemos construir essas convicções. Há convicções que são de um coletivo global, mas há outras, certamente, que são de um coletivo, por exemplo, territorial, como é o caso da região do Alto Mundo. Fatores críticos centrais. O lugar da cidade, como indutor de produção, de consumo, de conhecimento e de qualidade de vida, como parece relativamente claro para todos. Como reinventarmos a ação e a política na cidade, que os senhores presidentes de Câmara e o seu professor também já referiu aqui, que é essencial, nomeadamente num país que é bastante centralista, em que como poderíamos conseguir, não apenas desconcentrar, mas centralizar responsabilidades. E um elemento final, para este primeiro slide, extremamente importante, é que com base nisto tudo, sentimos, mesmo em Portugal, ou sobretudo em Portugal, em que o diferencial era muito grande, que há a afirmação de uma juventude que é muito mais formada, muito mais qualificada, do que alguma vez o nosso país teve. Portanto, esta nova cultura, que é sobretudo urbana, mas não só, mas é muito política, nova cultura política, política no sentido vasto, não é apenas da política no sentido clássico, compreensão dos grandes desafios que se colocam à humanidade e a cada uma das regiões, desafios ambientais, mais uma vez, económicos, etc., a consciência do nosso papel na sociedade, e isso existe cada vez mais na sociedade portuguesa, e nesse aspecto confesso-vos que tenho bastante esperanças, é sobretudo aqui que residem as minhas esperanças. A mudança de paradigma é óbvia. Eu estou aqui como professor da universidade, e, portanto, se me permitem alguma reflexão que parece relativamente teórica, mas não é que é importante. Este quadro diz quase tudo. Se quisermos uma leitura rápida, de um lado temos o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, que reflete, enfim, de uma forma relativamente simples, mas reflete a riqueza, o PI per capita, indicadores de saúde, de educação, de bem-estar, e, em baixo, a pegada ecológica. Supostamente, a pegada ecológica não poderá ser nunca, ou quase nunca, maior que um, ou, pelo menos, em termos médios, maior que um, porque, de facto, o planeta há só um, embora o possamos renovar com a própria produção económica e social, e os diferentes pontos são os países do mundo, e a sua evolução desde 1975 a 2003. O que isto nos mostra é que, se desejamos para praticamente todas as sociedades um Índice de Desenvolvimento Humano superior a 0.8, que é aquilo que as Nações Unidas recomendam como desenvolvimento humano já bastante considerável, ou já considerável, o progresso que temos, ou o paradigma, para o desenvolvimento económico que temos realizado no mundo até hoje, faz com que tenhamos problemas ambientais muito sérios. Isto mostra, de uma forma bastante evidente, que precisamos mudar as nossas próprias concepções de progresso. Portugal estará ali no meio, portanto, os países africanos, os países da América Latina, a Oceania, a Europa, Estados Unidos, Canadá, portanto, todos os percursos que podem imaginar. As cidades, claro, têm estes chavões que cada vez mais vemos, desde Copenhague até São Paulo, do Rio de Janeiro até Tóquio, as cidades para as pessoas, as bicicletas, as cidades sustentáveis, cidades inclusivas, tudo isso que já sabemos. Sabemos também que, a pouco e pouco, e nomeadamente na Europa, que é bastante pioneira e faz uma liderança muito firme, e muito interessante, neste tipo de transições, dos lugares para as pessoas, e pessoas incluindo empresários, bem entendido, empreendedores, esta transição nas várias cidades europeias que têm sucedido, inclusive na decisão e nas escolhas dos diferentes investimentos. E, como tal, aquilo que, para nós, até há pouco tempo, também partos difíceis, era relativamente claro de estratégias e políticas urbanas para a reabilitação, para a requalificação, para a promoção urbana, para a renovação urbana, diferentes palavras que significam, não bem a mesma coisa, mas quase, quase a mesma coisa, a requalificação dos espaços públicos, a reabilitação é mais de edifícios, enfim, mas era, sobretudo, físico, a componente física. E como é que podemos fazer a transição para aquilo que todos dizemos da regeneração urbana ou da revitalização urbana? O re é importante num país que tem quase um milhão de fogos vazios. Não gosto de chamá-los de volutos, porque o de voluto está ligado a uma terminologia de fogo abandonado, em estado degradante, decadente. Destes, quase um milhão de fogos vazios, cerca de 60% estão em ótimas condições. Não quero dizer com isso que não se deva construir também habitações novas para o futuro, bem entendido que sim, mas como transformar... O re é importante. O reaproveitamento, especialmente num país que, de facto, deixou muitas das suas capacidades endógenas muito para trás, demasiado ligadas a preconceitos sociais e políticos, que, espero eu, que também já estejam a ser ultrapassados. O que importa também aqui é referir nesta transição da reabilitação, da requalificação para a regeneração urbana. Regeneração ou revitalização significa literalmente isto, que é vida, dinâmica, e pensarmos de novo para trás, nos grandes conceitos, no basics, o back to basics, e pensarmos o que é uma cidade. Uma cidade é, sobretudo, dinamismo. São relações entre as pessoas. E relações são atividades, são transações, e para haver relações, para haver atividades, para haver transações, é preciso haver diversidade. Diversidade social, diversidade económica, diversidade, enfim, de experiências, de economias, de credos, de raças, etc. Sabemos hoje, com razoável conforto, conforto, que, de facto, quanto mais densas e diversas são os territórios urbanos, mais qualificação e mais produtividade social e económica podem ter. Isto significa uns cotidianos mais fortes, mais densos, mas, ao mesmo tempo, também, que esses cotidianos possam ser intensivos em conhecimento, possam ser criativos, inovadores e, cada vez mais importante, inclusivos. E, mais uma vez, muito importante, o inclusivos num país em que tem das maiores diferenças da desigualdade na Europa. Passaram 15 minutos. Passaram 15 minutos. Tenho que acelerar, de facto. Então, não mostro este slide, que tinha todo gosto. Este mostro, que me parece importante, que é para referir também que há alguns aspectos que a ciência e a universidade, e não só, e tem que ter que ser como o professor Augusto Mateus, com certeza, também nos tem ajudado a perceber melhor. Que a consolidação dos sistemas urbanos se baseia, obviamente, em empresas também, ou, sobretudo, em empresas, em emprego, em capacidade laboral, em realização de projetos e realização laboral. Mas também sabemos que um meio com pequenas e médias empresas, diversas, diversificadas, em diferentes atores, em diferentes fileiras, é importante para a consolidação do futuro. Um quadro que eu vos trago da Harvard Business Review, que mostra, são as diferentes cidades as norte-americanas, e quanto mais diverso e mais baseado em pequenas e médias empresas são os tecidos de cada diferente cidade, menor é a taxa de desemprego. Maior é a resiliência, capacidade de transformação, capacidade de alteração para os novos paradigmas. passando para o local e o local no sentido europeu, ou seja, o Alto Minho é local no sentido europeu, embora seja uma região bastante diversificada e rica. É, de facto, um dos pilares centrais de desenvolvimento e da democracia, sabemos bem isso, inclusive, desde o 25 de Abril, como um dos pilares fundamentais, está, felizmente, felizmente, e são boas notícias para um país como Portugal, com uma renovada relevância dos seus sistemas territoriais e o futuro quadro comunitário obriga-nos a essa renovada relevância dos sistemas territoriais e a pensar global, a pensar global e agir local ou vice-versa também funciona. Temos, por outro lado, novas rugas, as crises, as várias crises têm provocado novos problemas a nível territorial. Quando eu falo em novas rugas, o termo é porque há 20 anos se dizia com a transformação tecnológica dos telemóveis, da internet, que o mundo ia ficar plano. Referir que, de facto, é necessário construir estratégias em conjunto, não em consenso, que é uma palavra demasiado sonsa para mim, mas em compromisso. Compromisso implica ganhos e incidências, implica responsabilidades, implica assinaturas, implica acordos, implica investimentos por parte de todos. Consenso é outra coisa. Muito bem, nesse aspecto, eu passei para a segunda parte, mas vou tentar depois, se o professor me permitir, depois falar ainda alguma coisa da União Europeia que me parece pertinente. Entre estas convicções e incertezas, como agir? Como agir? Trago-vos aqui, de uma forma muito sucinta, resultados de três trabalhos, feitos pelo Martin Prosperity Institute, pela London School of Economics, que eu também participei, e um trabalho feito em Lisboa, que incidiu em cidades e regiões de sistemas urbanos de Portugal e Espanha do Brasil. A primeira conclusão é relativamente global, é que, de facto, não podemos olhar para cada um dos problemas sectoriais de cada território de uma forma unívoca. Isso já todos sabemos, mas é difícil fazer essa transformação política. Ou seja, não pensar apenas em termos de habitação, mas pensar em habitar, de uma forma mais integrada. Aliás, o professor Augusto Mateus costuma referir isso, que me dá particular gosto. Não pensar apenas em termos de redes de transportes, mas em mobilidades, e mais que mobilidades, em acessibilidades, que incluem o próprio custo da mobilidade para cada indivíduo e para cada sociedade. Não pensar apenas em termos de escolas, mas de conhecimentos e de capacitações. Não pensar apenas em termos de distribuição alimentar, se quiserem, mas os consumos, consumos incluindo energéticos, e especialmente importante para um país que consome cada gota de crude, que importa, perdão, cada gota de crude que consome, muito importante. E, finalmente, a construção de cidadanias. E estes estudos mostram-nos, nós estudámos, isto é um quadro muito global, enfim, muitos dos chamados criativos à maneira do Richard Flórida, mas não apenas, as teorias do Richard Flórida são muito estimulantes, até na sua crítica, mas são, de facto, estimulantes para repensarmos todas estas questões. E fizemos centenas, talvez milhares, com o conjunto destes três trabalhos, de inquéritos empresários que trabalham numa base mais artesanal, numa base mais de competências profissionais, naqueles que trabalham sobretudo nas tecnologias, nas TICs e na internet. E, portanto, o tipo de conhecimento que têm e que usam e que exploram as interações sociais que fazem, o tipo de inovação que induzem e as dinâmicas organizacionais onde estão, ou não, ou não incluídos. Depois, mais tarde, certamente, terei todo o gosto em deixar estes detalhes para... E, de uma forma resumida, o que é que, neste momento, concluímos? São conclusões, realço de novo, que alicerçam, no nosso entender, algumas convicções que temos que ter, mas que nos fazem também gerir, de outra forma, as incertezas para a frente. Primeiro, que a atratividade urbana reside, sobretudo, na valorização dos capitais e das redes endógenas de cada território. Isto não parece novidade nenhuma. Parece uma frase banal, mas não é, de facto, confirmam todos os estudos da London School of Economics até New York, até São Paulo, etc., que os capitais e as redes endógenas baseiam a transformação possível e necessária para cada território. Mas com um elemento importante que é necessário o investimento em determinados, ao mesmo tempo, também em determinados elementos erógenos. Perdoem-me a expressão, o elemento erógeno é aquele elemento que, quando é acionado, move todo um sistema. Daí o termo, enfim, interessante, estes elementos erógenos. E estes elementos erógenos que eu divido nestes dois slides de uma forma resumida são os seguintes. Em primeiro lugar, acessibilidades. Acessibilidades incluindo tecnológicas. Falou-se muito aqui também da capacitação tecnológica do alto domínio e é extremamente importante do acesso à informação e à exposição. Por outro lado, um planeamento urbano e de políticas económicas territoriais que seja baseado no conhecimento, knowledge and network planning, no conhecimento e na formação destas redes, das diferentes fileiras. E junto aos dois últimos pontos e baseado muito no reconhecimento, os best practices, os bons casos, devem ser, de facto, realçados. Devem ser postos, de facto, na ribalta, na exposição, na demonstração. E ao mesmo tempo que há uma sobrelevação dos bons casos, dos best practices, deve também haver uma sobrevaloração de experimentações. E, portanto, uma das funções mais essenciais de políticas públicas será permitir espaços e dinâmicas de experimentação. Até ao nível cultural, se quiser. que é onde é mais visível, teatro experimental, por exemplo, mas também economias experimentais e redes experimentais, mesmo que muitas delas não resultem. É literalmente, como se falou aqui hoje de manhã, a disponibilização de capital de risco. E a nível das redes territoriais, e eu terminaria, já depois, com um slide a seguir sobre a Europa, o ambiente urbano. O ambiente urbano também parece relativamente simples, mas é extremamente importante. E os elementos erógenos aqui, coloquei na política económica, no slide anterior, que coloquei nas políticas territoriais neste slide a seguir, porque são baseadas, de facto, na identidade e na cultura de um território, mesmo que os atores sejam, sobretudo, económicos, ou baseados no empreendedorismo. E, portanto, esta formação de redes de governança e de compromisso, como vos falei há pouco, é o elemento, é a tónica essencial para o futuro da Europa. E é, por mais razões ainda, a tónica essencial para o futuro do nosso país, onde as redes de governança são, ainda, infelizmente, exteriormente frágeis. E terminaria, quase, referindo isto, neste outro estudo, feito por meus colegas da Universidade de Valência, que mapearam as dinâmicas de governança em toda a Europa, baseados em, os últimos 20 anos, em duas décadas de experiência, de formação de estratégias entre diferentes atores públicos e privados, de formação de compromissos e combinado com estratégias de descentralização e de desconcentração dos respectivos estados. E vemos o lugar de Portugal nesta capacidade de construção das estruturas de governança. E, portanto, um longo trabalho aqui a fazer, absolutamente essencial e que a Europa agora nos empurra para o fazer. Não, não, negativo, professor. Como vê aqui ao lado o quadro, estamos no low score. Fiquei com o Rosé, fosse bom. Estamos no low score, juntamente com a maior parte dos países dos Balcãs e a Estónia também. E uma mensagem final que eu deixaria, que é, bom, não tive muito tempo de falar da Europa, mas, porque já passei o meu tempo, certamente, e muito, mas a referir que acabámos de decidir uma call para o programa Urbact e parece-me esta mensagem é importante referi-la. O Urbact é um programa de dinamização de redes a nível europeu em que dão um financiamento, tem duas fases, um financiamento inicial de 700 mil euros para a formação de cada rede e depois, mais tarde, é que vem o financiamento do bolo maior, FEBER, que será já no próximo quadro comunitário. Grosso modo, dividido em capacitações empresariais, capacitações territoriais e sistemas, e apoio de sistemas administrativos, como, por exemplo, capacitações de governança, etc., e-learning, tudo isso. E há boas notícias para Portugal. Há um movimento muito grande das cidades e dos territórios portugueses nestes programas. Em 19 redes que foram escolhidas, duas, pelo menos, têm liderança portuguesa. Uma delas, aqui muito próxima, em Passos de Ferreira, um projeto notável. Mas, ao mesmo tempo, as mensagens que mostram é que é muito baseado em formação de emprego para os mais jovens e muito baseado nesta capacitação de resiliência e, ao mesmo tempo, também, a Europa, assim, decidiu uma capacitação muito grande na formação destas redes. Há mesmo investimento concreto, claro, e assim nomeado, para a capacitação destas redes de governança territorial. Eu ficarei até ao fim do dia. Tenho todo o gosto para as vossas questões e para o debate. Muito obrigado.